Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo no canal. E hoje o vídeo de hoje, 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 você é louco velho, o bagulho ficou louco agora. Mas tamo junto galera, já sabe, mete o dedo no like, tamo junto e a nós deu o tilt aqui nisso. Mas vamos lá, primeiro vídeo da semana galera, já começando o primeiro vídeo da semana, hoje agora neste momento é dia 26 às 11h38, esse vídeo eu vou tentar lançar ele até as 2h. É o seguinte, sabemos que a semana já está repleta de lançamentos e um dos lançamentos que a gente quer, quer jogar muito, é um dos quads remasterizados galera, isso mesmo. Call of Duty Modern Warfare, que no caso aí que vem junto com o Infinity Warfare, que vem num combo junto, que não sai de jeito nenhum. Aqui na Xbox Live tá um combo de 379, o outro de 299 e o outro de 499. Qual que é o de 499, é 490? Vem o Destiny, o Call of Duty Infinite Warfare e o Modern Warfare. 299, Call of Duty Modern Warfare e o Infinite Warfare. E o 379, vem os dois quads com mais as DLCs completas, tá? Só que é o seguinte galera, pô mano, metralha, o que você quer dizer com tudo isso? Ele vai vir separadamente, a partir de amanhã, hoje é dia 26, dia 27, já vai estar disponível pra vender separadamente na PSN, tá? Não sei se na PSN já tem a pré-venda, porque eu tô sem o PS4, mas eu não sei se já está em pré-venda, mas possivelmente já está lá. E no dia 29 agora, estará disponibilizado também para Xbox One galera. Isso mesmo, você que tá afim de viver a nostalgia, jogar jogos aí antigos, cara, estamos revivendo novamente. Pô metralha, mas remaster e tal, essas coisas, como é que funciona, cara? Qual é o preço e tal? Eu creio que mais ou menos aí, Call of Duty Infinite Warfare e o Modern Warfare, tudo junto, tá 299. Eu acho que vai ser mais ou menos uns 120 reais, mais ou menos ele separado. Que eu acho que é o mais justo. Mas, aqui no Brasil tudo pode acontecer, cara. Então já sabe, né? Like, favorito, se inscreve no canal de metralha e fique atento com essa semana. Bons lançamentos chegarão. Tamo junto, é nóis.